De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o ônibus foi abordado no posto da PRF em Santa Inês. O ônibus seguia pela BR-316 em direção à Santa Catarina, levando trabalhadores maranhenses contratados para trabalhar em lavouras do sul do país. Ainda de acordo com a PRF, as condições principalmente dos pneus do veículo chamou a atenção dos policiais rodoviários. Todos os pneus estavam sem as mínimas condições de uso. O ônibus foi apreendido até que o proprietário do veículo fizesse os reparos necessários para seguir viagem. Os passageiros foram transferidos para outro ônibus e seguiram viagem. O chefe da PRF de Santa Inês, o Anderson Tibúcio, falou sobre a ocorrência e fez algumas recomendações para quem trabalha no transporte de passageiros. Situações como essa trazem um grande risco à segurança viária, principalmente quando se trata de transporte de passageiros, pois caso esse tipo de veículo esteja envolvido no acidente, há possibilidade de consequências graves, com elevado número de vítimas. Por isso, os itens obrigatórios são tão importantes para a segurança veicular. No caso de tela, a falta de ineficiência dos pneus pode ocasionar diversos tipos de acidentes. Primeiramente, pode ocasionar a ineficiência ou a diminuição da eficiência dos freios. E aí nós temos alguns acidentes associados, como as colisões traseiras e a saída de leito carroçado. Como também, nesse período chuvoso, associado à ineficiência dos pneus, pode ocasionar a aquaplanagem, vindo à consequência de outros acidentes, como capotamento, tombamento, e até a ida à faixa contrária e a colisão frontal, trazendo, nesses tipos de acidentes, diversas vítimas. Por isso, a fiscalização é importante da Polícia Rodoviária Federal, principalmente nesse período, para que se evite, se diminua os índices de acidentalidade.